Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e esse é mais um vídeo da atualização do WhatsApp Aero. E antes de começar esse vídeo, eu quero falar um negocinho com vocês. Vocês sempre perguntam aí no comentário, mas Paola, qual é o WhatsApp que você usa? Porque você traz atualização de vários e vários WhatsApps diferentes. E bom, pessoal, pra falar bem a verdade, eu mudo de WhatsApp toda hora. Sério mesmo, gente, eu mudo de WhatsApp toda hora. Mas, no momento, o meu preferido tem sido o WhatsApp Aero e o WhatsApp Delta. O GB já foi meu favorito, só que agora ele tá pedindo muita atualização. Então, por isso que eu tô trazendo aqui o WhatsApp Aero. Eu indico ele muito, muito, muito mesmo pra vocês. No momento, eu tô gostando mais do WhatsApp Aero do que do GB, mas isso muda toda hora. Porque, assim, a atualização sempre vem, sempre vai. E aí, às vezes, eles melhoram um e o outro fica pior, entendeu? Então, no momento, meu favorito é esse aqui, o WhatsApp Aero, que eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês. Ele tá, assim, muito, muito top. Se você já gostou da ideia do vídeo, quer ajudar no crescimento do canal, se inscreve aqui pra gente chegar nos 200 mil inscritos. Com a tua ajuda, a nossa família cresce muito mais rápido e eu vou ficar muito feliz de ter você aqui. Me segue lá no meu Instagram, se você tiver qualquer dúvida, me chama lá, que eu tento ajudar você sempre por lá. E lembrando que os links estão sempre aqui na descrição. E agora, sem mais enrolações, e bora ver essa atualização que tá show de bola. Então, pessoal, pra começar esse tutorial, você vai precisar fazer o backup de conversas do WhatsApp que você estiver usando. É só clicar aqui em backup de conversas e esperar um pouquinho. E pronto, o backup feito. Agora que o seu backup já tá prontinho, você vai vir aqui no aplicativo. Eu tô usando o GB WhatsApp, mas você pode desinstalar aí o WhatsApp que você estiver usando. Seja ele o normal, modificado, algum outro do tipo, tá? Então, eu vou clicar aqui e vou desinstalar o GB. Vou colocar manter 157 dados do aplicativo e dar um OK. Agora que a gente já fez o backup de conversas e também já desinstalou o WhatsApp normal, a versão do vídeo de hoje é a V8.70, é a nova versão que acabou de lançar, tá, galera? Uma coisa muito importante, aqui na descrição eu vou deixar dois links, o WhatsApp primário e o WhatsApp secundário. A diferença de um pro outro é que com o primário você não consegue ter outro WhatsApp sem ser o Aero. Então, eu já desinstalei o GB pra poder instalar o Aero. Se você instala o secundário, que é a segunda opção, o segundo link aqui na descrição, você consegue também ter o WhatsApp GB, o WhatsApp modificado, o WhatsApp normal. Então, se você não quiser desinstalar o WhatsApp que você está usando no momento, você instala a segunda versão, tá? Gente, tá vindo um monte de arquivo aqui, que eu baixei antes as imagens pra fazer as miniaturas dos vídeos, tá aparecendo tudo aqui agora. Enfim, é só você clicar aqui nesse botão azul. Vai aparecer essa mensagem, é totalmente normal, porque o celular não reconhece esse arquivo, né? Ele é um APK, não é da Play Store, e aí ele vê como uma ameaça. Mas assim, galera, eu sempre testo antes de trazer pra vocês, eu sempre testo no meu dispositivo. Eu também não quero que o meu dispositivo pegue vírus, nem o de vocês e nem o meu. Então, assim, pode confiar, tá bom? Tenho paulo só de garantia. Vou baixar aqui e esperar um pouquinho, às vezes demora, porque o arquivo é meio grande. E já volto quando estiver prontinho. Prontinho, assim que seu aplicativo for instalado, é só você abrir e fazer os mesmos procedimentos do WhatsApp normal. Dá um OK aqui. Aí você vira aqui em Concordar e Continuar. Coloca o seu número, não esquece de pôr o DDD e o 9 a mais, tá bom? Que é obrigatório esse 9 a mais. O meu WhatsApp já entrou automático, então eu nem coloquei o código, ele já reconheceu que era o meu celular. E aí já entrou automático. Se o de você não entrar automático, coloca por SMS ou se não, por ligação. Certifique-se também que você não tá com o número bloqueado, sem crédito. Se você estiver sem crédito, você não vai conseguir receber o seu SMS, tá? Agora eu vou colocar meu nome aqui, Paola. Vou clicar em Avançar, esperar um pouquinho. Gente, entrei aqui no WhatsApp pra mostrar pra vocês. Tem várias funções legais, olha só. Eu mandei várias coisas disso aqui, ó, tá vendo? A pessoa não tá entendendo nada do que eu tô fazendo. Olha só. Mandei pro meu amor também. Mandei pro meu amor também aqui. Tem várias funções legais, olha só. Pra vocês colocarem. E aqui tem várias funções muito incríveis. Temas maravilhosos aqui em Aerotemas. Vocês vão aqui em Carregar Tema. Vocês conseguem pegar de download, fazer temas mesmo, tipo fazer download da internet. Ou também aqui em Baixar Temas. Ele vai te mostrar os temas que você consegue usar por aqui. Olha só, tem muito tema. E todos eles estão funcionando. Eles não tão assim com nenhum tipo de erro. Tem uns muito fofinhos. Tipo, olha só esse aqui. Eu vou colocar pra vocês verem. É só clicar aqui em Instalar. Dá um OK. Aí você para baixar. E tcharam, olha só que lindo. Tem vários. Ele demora às vezes um pouquinho pra carregar. Mas como vocês podem ver, tá pegando todos, tá? Só demora um pouquinho pra abrir mesmo o tema. Esse aqui eu também achei muito lindo. E sempre que você quiser instalar um tema, é só você clicar em Instalar. Dá um OK. Aí você espera um pouco que ele já vai colocar automaticamente no teu celular. Olha só que lindo. Esse aqui eu também achei maravilhoso. Uma era as funções legais nesse WhatsApp. Mais uma delas que vocês sempre me pedem é os emojis de iPhone. Pra isso é só vocês virem aqui em Configurações e Backup de Dados. Aparência. E selecionar aqui, ó. Antigo WhatsApp, no caso iOS. E aí teus emojis vão ficar iguais ao do iOS, tá? Se você quiser outro, tipo da One UI, Facebook, WhatsApp normal. É só você selecionar aqui. É bem simples mesmo. Se no seu não tiver assim igual no meu. É só você clicar nesse botãozinho que tem uma flechinha pra baixo em verde. Você clica e vai fazer o download da fonte, né? Ele do iOS, do emoji. E pronto. Aí você seleciona então aqui, ó. WhatsApp, iOS. E os teus emojis vão ficar iguais ao do iPhone. Tem outras funções muito legais aqui em tela de conversas. Vocês conseguem mudar muitas coisas. Olha só. Tem muita coisa aqui. Aqui em Aero, o widget também tem. Se vocês quiserem mudar a cor dos nomes. Deixar a cor em outra, ó. Tá vendo ali no WhatsApp? Fica outra cor. Pode escolher deixar tudo rosinha. Sempre gosto dessa cor. Deixa tudo rosa. Eu amo. Fundo da tela inicial, também dá pra deixar lá tudo rosa, assim. Vou colocar branco mesmo. Ou assim, meio transparente. Cor do texto e dos status. Também dá pra escolher aqui. Eu vou deixar um pink, assim, mais forte. Porque eu acho que vai combinar, ó. Fica bem bonito. Então, em tela inicial e botão Fab também tem bastante coisa. Pra quem quiser aí deixar separado os grupos, das conversas. Dá pra fazer isso também. Várias coisas legais, ó. Design do Aero Mods. Dá pra arrumar. O ícone na conversa. Dá pra arrumar. Tá vendo? Ai, eu quero deixar assim. Icone de câmera. Tem todos os ícones pra vocês escolherem. São muitas funções. Eu não vou mostrar tudo nesse vídeo. E se vocês quiserem saber se tem alguma atualização, é só você clicar aqui em atualizações. Verificar atualizações. E, ó. Você é perfeito. Você está na última versão atualizada. Fica atento ao grupo do Telegram ou aqui. Vocês podem, então, participar do grupo do Telegram. Ou ficar sempre olhando aqui pra ver se tem atualizações. E aí ele vai te avisar. Quando tiver alguma atualização, vai aparecer aqui. E aí você consegue baixar no site oficial deles, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar muito, muito, muito like. Se inscreve aqui no canal que a gente tá rumo aos 200 mil inscritos. E com a tua ajuda, a nossa família cresce muito mais rápido. Me segue lá pelo meu Instagram, é paola. Eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? E me conta aqui qual outro WhatsApp que você gostaria de ver por aqui. WhatsApp Delta, WhatsApp transparente, colorido. Me conta aqui que WhatsApp você quer que eu traga. Tanto atualização ou algum WhatsApp novo que eu ainda não sei, que eu ainda não conheço. Comenta aí embaixo. Que aí eu vou atrás desse WhatsApp e trago aqui no canal. Um beijo e fui. Tchau.